decompõe 4y² mais 4y menos 15. O coeficiente do termo de maior grau não é 1 e também não me parece que consigamos pôr o 4 em evidência, uma vez que 15 não é divisível por 4. O que vamos tentar fazer é decompor esta expressão por agrupamento. Para isso, temos de encontrar dois números cujo produto seja igual ao produto de 4 e menos 15. Já expliquei noutros vídeos porquê que isto funciona. Vamos procurar estes dois números. O produto será igual a 4 vezes menos 15, 4 vezes menos 15, que é menos 60. E a soma destes dois números tem de ser igual a este 4. a mais b tem de ser igual a 4. Se conseguirmos determinar valores de a e b que satisfaçam estas condições, poderemos decompor 4y em a y mais b y e, depois, decompor agrupando termos. A primeira pista que nos é dada é que o produto dos dois números é negativo, o que significa que a e b têm de ter sinais diferentes. Têm de ter sinais diferentes. E agora pensem nisto. Como a mais b é igual a 4, sabemos que a diferença dos seus valores absolutos tem de ser igual a 4. Vou simplificar o que acabei de dizer. Imaginem que tínhamos... Ignoremos isto por uns instantes. Vou pegar em dois números simples. Se tivermos menos 2 vezes 3, o produto destes dois números será igual a menos 6. E a soma, menos 2 mais 3, é igual a 1. Reparem. O produto é negativo. Portanto, os números têm de ter sinais diferentes. E a soma deles é 1. 1 também é a diferença dos seus valores absolutos. A diferença entre o valor absoluto de 3 e o valor absoluto de menos 2 é 1. Era isso a que me referia. Isto já nos dá uma pista relativamente à diferença dos valores absolutos dos números. Pensemos, então, em todos os divisores de 60. Mas não nos podemos esquecer de que procuramos números cuja diferença seja igual a 4. Ou melhor, procuramos dois números cujos valores absolutos têm uma diferença de 4. Um tem de ser positivo e o outro negativo. Vamos lá ver. Divisores de 60. 1 e 60. 2 e 30. Vou ficar sem espaço. Se fizer assim, vou despô-los em colunas. Temos 1 e 60. 2 e 30. 3 e 20. 4 e 15. 5 e 12. 6 e 10. Este par parece tentador, já que a diferença entre estes números é igual a 4. E acho que é só. 7 não é divisor de 60. 8 também não. E 9 também não. Já está. Já vimos que a diferença dos valores absolutos tem de ser 4. 6 e 10 parece um par tentador. Mas vamos ver todos os números que temos aqui. As somas possíveis são estas. Se um for positivo e 60 negativo, a soma será menos 59. Lembrem-se, os números têm de ter sinais diferentes. Se este for positivo, este terá de ser negativo e vice-versa. Escrevi os sinais ao contrário, para que percebam que têm de ser diferentes. Então, a soma, ou é menos 59, se este for positivo e este negativo, ou 59, se este for positivo e este negativo? Será sempre 59. Negativo ou positivo? Neste caso, será 28. Negativo ou positivo? Vamos ver a diferença dos valores absolutos destes números. Sabemos que o que nos interessa é uma diferença igual a 4. Por isso, vamos saltar diretamente aqui para o 6 e o 10. Queremos que a soma seja 4. Por isso, o número maior deverá ser positivo. Se somarmos 10 e menos 6, o resultado será 4. E 10 vezes menos 6 é menos 60. Então, vamos decompor o número assim. Podemos decompor 4y em menos 6y mais 10y. Vamos a isso. Vou, então, escrever 4y como menos 6y mais 10y. Se os adicionarmos, o resultado será 4y. E depois temos o resto da expressão. 4y² menos 15. Agora, já podemos começar a decompor por agrupamento. Vamos agrupar os dois primeiros termos. Podemos fazê-lo, visto que tem divisores comuns. Ambos são divisíveis por 2y. Depois, agrupamos estes. São ambos divisíveis por 5. Se decomposermos os primeiros dois termos, vamos pôr 2y em evidência. 4y² dividido por 2y é igual a 2y. e menos 6y a dividir por 2y dá menos 3, certo? y a dividir por y dá 1. E menos 6 a dividir por 2 dá menos 3. Depois, vamos decompor estes termos. Podemos pôr o 5 em evidência. Fica mais 5 vezes 2y menos 3. Agora, felizmente, podemos pôr 2y menos 3 em evidência. Podemos pôr 2y menos 3 em evidência. Ficamos com 2y menos 3 vezes 2y mais 5. vezes 2y mais 5. E já está. E já está.